Eu venho aqui gravar um vídeo bem rápido, só pra mostrar de perto mesmo os detalhes da 838 Compact, esse aqui ó, o Benz 15, que creio eu que é o mesmo da 838 Full Size, só retirar aqui ó, o de outro modelo, não sei porque o desenho não é o mesmo, ela vem com 3 carregadores, 1 de 18 para 18 munições e 2 de 15, vamos ver aqui, com o adaptador, vou ver de perto aqui, eu particularmente tenho uma mão média pra grande, vou colocar um carregador de 15 tiros aqui, vamos ver como se comporta aqui, ah, lembrando, a arma está desmuniciada, está segura pra manuseio, então eu posso colocar o dedo no gatilho, aqui ó, como ficaria minha mão, e eu acho que ficou bem, ela não é tão compacta assim, mas eu achei que ela é um pouco grande até, mas está valendo, é uma das menores que a gente tem acesso ao mercado brasileiro, ela também é um pouquinho, o ferrolho dela é um pouquinho pesado, mas eu acho que ajuda no recuo da arma. pesado, ela vem comida de tritium, original de fábrica, da Taurus, e é uma pistola muito bonita, inovadora né, agora vamos ver se ela é confiável, o pessoal diz que a 838 é confiável, então tem que testar, é isso aí pessoal. ou. Obrigado.